É a fábrica de bico, arsenal de fuzil novo Se tu não acredita, vem ver o poder de fogo Tem a 660, R1 Varazornet de 762 E mochila da Red, só bandido cachorrão A novinha fica maluco, viu a twist amarela Que subi na minha garupa, é só brusão da Eco E boné da Lacoste, pro baile da Operária, de Atubal e 29 Essa frase eu já escutei, e vou reforçar o papo Que nós tem um montão de novinha, isso já foi confirmado Elas bateram o cabeça, e isso é um absurdo Não precisa brigar, tem peru pra todo Hoje eu comprei o Adidas novo, no lugar do Pumatiste Que a água de bandido, é Red Bull com uísque Eu já tô embrasado, cheio de milhão no bolso Pode falar que é foda, o meu parou parou Aí, pode falar que é foda, a rapaziada quer na trepada e pesada no ouro Mas tem um problema, o problema nosso, é esse aqui ó Quando a fiel tá no baile, eu nem gosto de dar rolé Porque eu me conheço, e conheço a minha mulher Se outra me olhar, olha só o que ela fala Se eu tiver um montão de novinha, ela pega todas na porrada Já joguei peru, avança, elas voaram com vontade Sou pica das galáxias, dentro da comunidade A favela tá tranquila, aqui o papo é reto É a vila operária, é o poder paralelo Porque é o poder, a vila é o poder Pode dar operária, o morrão é mau lazer Porque é o poder, a vila é o poder Pode dar operária, o morrão dá mau lazer Senta, 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 só dá nada Senta, senta no fuzil, na vila operária Senta, 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 deixa eu vir Deixa eu vir que nós destrói Operária que é nóis, se tu é AD, AD, CP É o bonde do dente